Bom dia a todos. Hoje é o segundo dia que estamos aqui na ilha de Centoça, na Singapura. Tempo também, parece que hoje vai estar muito bom. Caramba, cheio de mosquito aqui, não tem problema não. Muitos pássaros catando. Muito bonito o lugar. Daqui a pouco já dou hora de tomar um café. Aproveitar, descansar bastante. Tomar um banho nessa piscina também. Então assim, segundo dia de férias. Vou registrar tudo para vocês aí. Valeu, abraço.